Ela voltou, né? É nó, né? É nó pra nó Andes, achando, ô que doce, ô que doce, ô Três docinhos, três docinhos, três docinhos Cala a boca! Cala a boca! Cristal Sucar, o cristal mais burro que a mona É hora do show, porra! Não! Porra! São relampas, Guarapó, é o para os amelirmos Férias na Globo, o esporte pega pra valer Em julho, bota do julho ao vivo Ela é feia Pode dizer, não sei que ela é feia É nada, cara Isso é uma mentira, uma panturna, uma uri Quem tá vendo comigo? Armando é feio, careca, careca Vai! Já começou o comercial Não, não! Na hora! Que tá na hora? Show, porra! O jeito como a gente se conheceu foi hilário Cala a boca, burra! Arrega, trinte ALEVSON VAGNESSIUS SINHA ALEVSON VAGNESSIUS SINHA ALEVSON VAGNESSIUS SINHA Daaaah, venho aqui diretamente para o nosso CHUCAI Aperta o número 1, LILU Ué? ALEVSON VAGNESSIUS SINHA ALEVSON VAGNESSIUS Obrigado.